Namastê, BIT! Você tá bem, você tá legal, eu quero saber e eu tô muito bem obrigado por perguntar. Você já imaginou gozar? Gozar não é uma palavra muito legal, né? Não fica muito fino. Você já imaginou ter 100 orgasmos por dia? Gente, eu não tô brincando não, isso é real. Olha, peraí, peraí. Vamos, vamos, vamos explicar. Bom, tem um homem que tem uma síndrome que faz ele gozar mais de 100 vezes por dia. Imagina a cena, você tá assim num restaurante e de repente começa aquela coisa... Ou então você tá assim conversando com a sua chefe e de repente você faz... Ou então você tá assim no meio da sala de aula e aí... É, olha, parece até o sonho de muita gente, né? Porque, assim, a primeira impressão que dá quando a gente fica sabendo disso é assim... Nossa, que máximo 100 vezes num dia! Ter orgasmo não é pra qualquer um, né? Mas, olha, por incrível que pareça, isso é terrível. Quer dizer, eu tô falando sem conhecimento de causa, porque eu nunca gozei mais de 100 vezes por dia. Mas, pelo que eu li, e isso foi um assunto que saiu na BBC da Europa, o cara que tá passando por esses problemas tá sofrendo bastante. Agora, essa matéria não é muito clara. Não diz se esse cara tem esses orgasmos espaçados, por exemplo, um a cada uma hora, dez a cada hora, ou cem a cada hora, isso não tá muito claro. A única coisa que eles falam é que esse homem, ele goza 100 vezes por dia. Gente, que sonho! Não, mas não é não, isso é pesadelo, viu? O nome do sortudo, quer dizer... Não, não é sortudo, né? Do meu ponto de vista, esse cara não tem sorte nenhuma. O nome dele é Dale Decker. É um americano de 37 anos que sofre da síndrome da excitação sexual persistente. Em inglês, isso é conhecido como PSAS. Mas também isso não interessa, né? O que interessa é em português. Afinal de contas, a gente tá começando em português, né? Abarra! Esse cara desenvolveu esse transtorno no ano de 2012, e desde então, o cara não para de sofrer. Porque ele está tendo orgasmos sem parar. Na verdade, o que aconteceu? Ele teve um pequeno acidente, caiu, feriu uma vértebra, e desde então isso aconteceu. Mas que coisa estranha, você fere uma vértebra e é lá embaixo que o negócio danifica? Não entendi! Mas foi o que aconteceu. Então, sabichão, toma cuidado aí pra você não cair, hein? Vai que você fere uma vértebra e desde então começa a gozar feito louco. Claro que o cara tá numa situação muito constrangedora. Ele disse numa entrevista que ele não aguenta mais ter tanto orgasmo todo santo dia. Basicamente, ele disse que não tem nada de prazeroso nisso. Porque, por mais que fisicamente você se sinta bem, porque você sabe, né? Depois de orgasmo não tem como não se sentir bem. A sensação de estar fazendo alguma coisa errada em público numa hora que ninguém tá esperando faz com que ele se sinta muito mal. Mas também dá pra imaginar, né? Imagina você na cena falando com uma pessoa e de repente tem um orgasmo. A pessoa vai pensar que você é uma pessoa maluca. Imagina... Exagero, né? Até parece que eu faço desse jeito, né? Abafa! Ele detesta tanto ter esses orgasmos que ele deseja nunca mais ter um orgasmo na vida. Mas aí, imagina, né? Nossa, o cara deve estar bem traumatizado. Porque daí como é que ele vai fazer na hora do rali-rola, né? Vai ficar sem orgasmo? Vai ficar muito chato, né? O fato é que apesar de estranho esse negócio estar acontecendo com esse homem, só que as pessoas estão estranhando porque até então essa doença não era conhecida em nenhum homem. Claro que a gente tá falando de alguma coisa desconhecida. Existe uma grande lacuna no meio disso tudo. E agora descobriram esse homem, esse rapaz com esse problema. Porque só mulheres eram estudadas com esse tipo de deficiência. Mas será que isso é uma deficiência ou será que isso é uma virtude? Sei lá, você decide. A vice-presidente da Federação Espanhola... Espanhola do quê? De Associações de Sexologia... Olha aí o nome, que nome complicado. E a autora de um estudo sobre o tema disse que ela nunca tinha ouvido falar nesse negócio com um homem. Mas agora já ouviu, né? E sai de perto dela, né? Porque senão o cara vai te dar entrevista e vai ficar gozando feito um louco. Aí ela explica toda aquela coisarada toda, né? Que esse tipo de coisa quando acontece com o homem, quer dizer, não o fato de gozar, mas o fato de o homem ficar excitado é visto como uma coisa positiva. Afinal de contas mostra que o cara é viril, que o cara é macho, merda. Mas quando isso acontece com uma mulher vai pro lado da indecência, então não é tão legal. Só que o fato de ficar com a barraca armada não significa que o cara esteja gozando o tempo todo. Porque isso acontece com o homem, né? Mas gozar o tempo todo, pelo amor de Deus. E aí eu fui fazer uma conta. Se você for parar pra pensar assim, se a gente for dividir essa quantidade de orgasmos que ele tem por dia, se você tem 24 horas num dia e você dorme 8, significa que você fica 16 horas acordado. Então, 16 horas acordado, 100 orgasmos dividido por 16 dá uma média de 6 vírgula alguma coisa. Então vamos reduzir pra baixo? Esse homem tem 6 orgasmos por hora. Você imagina a cada 10 minutos esse cara gozando? Ninguém merece. Agora com mulher a coisa é um pouco mais estranha, porque essa sensação é um orgasmo que não acarreta no orgasmo e que logo desaparece, então fica tudo meio confuso. O fato é que as pessoas estão estudando esse fenômeno que agora é pra lá de novo acontecendo com o homem e a gente não sabe no que isso vai dar. A única coisa que a gente sabe é que esse homem goza pra cacete. Literalmente. Deixa eu fazer uma conta rapidinha aqui. Se ele tem esse negócio desde 2012, então eu vou contar um ano e meio, tá? 515 dias vezes 100, esse homem já teve por baixo 51.500 orgasmos. Gente, eu acho que eu preciso viver pelo menos umas 10 vidas pra conseguir isso. Olha, esse cara é super homem, viu? Não é à toa que eu estou usando isso aqui, viu? E eu não podia estar num lugar mais propício do que uma cama pra estar te dando essa notícia. Mas enfim, já enrolei muito. Só queria te trazer essa notícia que eu acho que é pra lá de louca, que é pra lá de exótica. O que que você acha? Você gostaria de ter tanto orgasmo assim no mesmo dia? Você acha que é uma coisa prazerosa ou que isso é uma coisa que ia te deixar muito mal? Ou mais, você acha que esse cara é um sortudo por ter tanto orgasmo? Ou ele é um cara nada afortunado? Você decide, você escolhe. Escreve aí que eu quero muito saber. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau! E vamos gozar porque a vida é pra ser gozada. Tchau! Tchau!